Denise Fraga, o que é a vida trancada? Eu estou numa casa, né? Uma casa que é uma delícia. Então eu tenho... É covardia, eu falo, porque eu tenho sol. Mas tem sido assim, a vida aqui com os meus filhos, meu marido tem sido uma coisa que tem tido certa riqueza. Para a gente tudo parou, e tudo parou assim, não tem ganho. Eu e o Luiz não somos contratados da TV Globo há muito tempo. Eu também... Muita gente acha que artista é contratado, tem casa ganhando. No nosso caso, a gente há muitos anos, desde 2011, a gente não tem um contrato com a televisão. Então a gente ganha quando a gente trabalha. Inclusive eu ia fazer uma novela que eu ia começar a trabalhar em junho e não sei mais quando vai ser. Então tudo parou. Então essa incerteza do futuro. Mas a vida trancada, essa coisa que eu te falei da comida, não sei o que, o livro, as possibilidades que uma casa oferece, você escrever um pouco, você ler, são coisas que são... Você pode fazer disso uma riqueza.